Nem tudo o que eu quero vai acontecer Nem tudo o que eu peço Deus irá fazer Não é necessário, é forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus Boa e agradável para os seus É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu e pra não me perder Prefiro me livrar É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu e pra não me perder Prefiro me livrar Não é necessário É forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus Bom e agradável para os seus É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu e pra não me perder Prefiro me livrar É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu e pra não me perder Prefiro me livrar Se Deus não fizer Se Deus não fizer Eu escolho crer Pois Ele já viu o que eu não posso ver Se não permitiu Eu vou confiar O que eu não entendo hoje Será motivo pra eu adorar É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu e pra não me perder Prefiro me livrar É que Ele já viu que eu posso sofrer E não quis deixar É que Ele já viu e pra não me perder Prefiro me livrar Então vou confiar